Música Hummm, eu gostei assim, amostradinho Hummm, que audácia, e na minha presença, vou lá fazer sua passagem Calma, calabreso Eita, Glória, eita, Glória, 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 Glória Tata é foda Ou nada É o menino de papai, é Oh, Zé da manga Oh, encofazinho Cê é o bichão mesmo, hein, doido Menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Música 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 Música